Eu caminhei sozinho pela rua, valei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora cá, do ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau